Na Casa da Madeira, você encontra madeiras em geral, madeira bruta e aparelhada, maçaranduba, jatobá, madeirite, telhas e deck para piscina. Casa da Madeira, BR-230, Estrada de Cabedelo. A Casa dos Troféus, medalhas e estruturas tem tudo para o seu evento. Sejam premiações para competições esportivas ou placas para homenagens e solenidades. Na Casa dos Troféus tem ainda estruturas com grids, tablados, tendas e disciplinadores. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 98803-4129. A Casa dos Troféus fica na Rua 2 de Fevereiro, número 339, no bairro do Rangel. Gente, olha, estamos de volta com o nosso programa Cantos e Contos desse Domingão. Eu tenho alguns registros aqui maravilhosos para fazer dos aniversariantes desse mês de abril, inclusive do dia, mas antes, deixa eu fazer um registro dos nossos patrocinadores. Quero agradecer aqui a família Óticas Diniz, na pessoa do meu amigo Seu Diniz, Dona Lúcia, André Caetano e todos que fazem as Óticas Diniz. Meu amigo Expedito, Dona Vilma e a família Gravatas e Companhia. Everildo Alves, Dona Fátima e Ana. A galera toda lá do Lojão da Econômica, são sete lojas. Meu querido Roberto Magno, Magno Equipamentos. Elisângela Aguiar, da Casa dos Troféus. Raimundo Sampaio, da Casa da Madeira. Meu patrão Alexandre Ribeiro, da Ébano Distribuidora. Meus amigos Tadeu e Arnildo Júnior, da PixBet. A todos vocês, gratidão. Obrigado pelo carinho, pela parceria aqui conosco. Olha, vamos falar de aniversariante, porque tem muitos aniversários aqui. Vou começar por ontem. Quem aniversariou ontem, dia 6 de abril, foi a queridíssima, maravilhosa, simpaticíssima, amiga e empresária Aline Dantas. A dona de Santa Luzia, Aline Dantas, aniversariante do dia 6 de abril. Então, em tempo claro, a gente deseja o melhor da vida. Aline, um beijo no coração, meu amor. Deus continue lhe abençoando com muita saúde, paz, amor, união. Bençãos de Deus sobre a sua vida. Deus continue abençoando e a sua família toda. De coração, Aline Dantas. E olha quanta gente bacana. Quanta gente especial aniversariando. Ontem, dia 6 de abril, Aline Dantas. Uma mãezona pra mim. E hoje, dia 7 de abril, a mulher da minha vida. A minha mãe, a minha geritora. Dona Maria José Luiz dos Santos. Vulgo Dona Menininha. É aniversariante de hoje, desse domingão, dia 7 de abril. 64 anos. Dona Menininha. Desejar o melhor da vida, óbvio. O melhor da vida. Beijo no coração. Te amo muito. Deus continue abençoando. E tem mais aniversariante. Próximo dia 9 agora, terça-feira. Olha, aniversariante da terça-feira. É a amiga e empresária Iudenice. Dia 9, Iudenice. A empresária e amiga Iudenice. É aniversariante da terça-feira, dia 9. E também, o amigo e arquiteto, Matheus Andrade. Vem a ser sobrinho, Dona Valkyrie, do Celso Soares. É aniversariante do dia 9. Olha a família, a família do Celso e Dona Valkyrie aí, olha. Porque no outro dia, dia 10, quarta-feira, é aniversário do doutor Wagner Dias. Wagner Dias, que é o gerro do Celso e da Dona Valkyrie. É aniversariante do dia 10 de abril. E também da minha querida amiga, Fátima Cristina. Aniversariante do dia 10 de abril. Coisa linda. Faz o registro. Pega ali, Júlio, a imagem da nossa querida, animada, Fátima Cristina. Aniversariante desse dia, desse próximo dia 10 de abril. Quarta-feira. Então, através desses citados aqui, eu estendo o carinho e um abraço a todos os aniversariantes do mês de abril. Aos arianos e outros. Eu digo ariano porque eu sei que minha mãe é ariana, né? Hoje, dia 7 de abril, os arianos estão aniversariando. Então, gente, vamos voltar aqui porque eu estou recebendo um patoense. E quero saber desse patoense aqui, Damião Moreno. Há quanto tempo aqui na capital de todos os paraibanos. Percorreu, além de João Pessoa e do Beço, da cidade de Natal Patos, outras cidades, outros estados. Já rodou um bocadinho, né, Damião? Bom dia, meu irmão. Tem muita estrada, viu? Eu estou muito feliz hoje de estar junto com vocês aqui. E esse pessoal de casa que gosta de ouvir uma boa música, um bom forró, juntinho com vocês hoje aqui do Cantos e Comas. Alegria é toda nossa. A gente fica muito feliz de receber mais uma vez, não é a primeira, mais uma vez, Damião Moreno, aqui no nosso programa, que já soma mais de 30 anos de música, né, meu irmão? Isso, isso. Desde menino eu ando porra atrás desse negócio. E esse negócio corre atrás de você também, porque ele larga, né? Ô, Cleber, eu cheguei aqui, João Pessoa, há uns 3 anos de idade, né? A minha família é toda por concessão do Pinacó. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Aí meu pai veio com Dona Zefinha lá pra Pátio. E por ali, chamando devagarinho, eu nasci no final da rama já. Mãe já tava com 49 anos e eu já... É a rapa do táxi. É, e ela com uma barriga grande e com vergonha. Aí o pai disse, Zé Fih, eu acho que tu tá grávida. Ela disse, toda noite tá, você tá diferente. Aos 49 anos, Dona Zefinha. Aos 49 anos. Ai, pô, deu a luz a Damião, né? Deu a luz a Damião Moreno. Hoje eu tô por aqui, né? E uma família respeitada. Tem que respeitar a história e o legado. Olha, telefone pra contato do Damião Moreno, tá aqui na tela também. Então já agenda aí, contrata esse show. DDD 83, telefone 9, 99456822. 99456822. Na rede social, como é que tá o homem lá no Instagram também? Damião Underline Moreno. Você pode entrar no meu Instagram. Lá tem um link onde leva você a todas as plataformas digitais. Você pode baixar esse meu trabalho. E outros trabalhos mais ao vivo que eu faço e eu jogo lá nas plataformas. Maravilha, tá aqui na tela também. Isso. Arroba Damião Underline Moreno. Então pronto, vamos nessa, vamos fazer música principal. Vamos tocar um forró, amigo. Vamos nessa, pois faça. O palco é seu, Damião Moreno no cantos de forró. Porque o pessoal, vamos embora, vamos lá no cantos de forró. Você não precisa ir com a sua ideia no UCS. E o staff não tem uma coisa para não... Vai ter um casa para não representative de queue statement de para asmao. O que você chega lá. Vamos fazer música. É isso que vemage em mim. Vamospflicht associando Os Birgos da América. Vamos fazer uma absurda. Ou teste um papel enorme semadinho em que no centro mas. Vamos fazer coisa para nós. Abracos para nós. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto